Uma polémica à volta desta questão dos barcos de pesca em operações ilegais. O ministro Lebrão Vicente a dizer que esta informação não corresponde à verdade. E hoje de manhã, a Rádio de Cabo Verde, ouvindo a Associação dos Armadores de Pesca, o presidente desta associação fez esta denúncia. Falando ainda de economia azul, os navios de cruzeiros trouxeram quase 48 mil turistas para Cabo Verde no ano passado, ano em que foram registadas 129 escalas de navios, contrastando com as 28 escalas de 2021, quando as viagens internacionais ainda estavam condicionadas pela pandemia da Covid-19. As escalas de navios de cruzeiro nos portos de Cabo Verde aumentaram 360% em 2022, face ao ano anterior, o que se traduziu no movimento de quase 48 mil turistas no ano, segundo dados oficiais. De acordo com dados compilados hoje pela Agência Lusa, a partir de um relatório anual sobre o movimento portuário, elaborado pela ANAPOR, de janeiro a dezembro de 2022, os portos de Cabo Verde registaram 129 escalas de navios de cruzeiro. Este movimento contrasta com apenas 28 escalas de navios de cruzeiro em 2021, carregando 11 mil passageiros, no ano em que as viagens internacionais ainda estavam condicionadas pela pandemia da Covid-19. As 129 escalas de navios de cruzeiro registadas em 2022 ultrapassaram as expectativas, já que os portos cabo-verdianos tinham projetado receber um total de 113 escalas. Recorde-se que em 2019, portanto antes da pandemia da Covid-19, os portos cabo-verdianos receberam um recorde de 149 escalas de navios de cruzeiro e 48 mil e 500 turistas. Praticamente metade, ou seja, 49% do movimento de turistas e de navios de cruzeiro em Cabo Verde em 2022 foi no Porto da Praia, enquanto que o Porto Grande do Mindelo, São Vicente, recebeu 35% do total do ano de 2022.